Em 1993, a Fórmula 1 era dominada pela tecnologia. A competição entre as equipes estava praticamente limitada a quem desenvolveria melhor os eletrônicos do carro, e no ano seguinte a FIA resolveu intervir. Mesmo assim, a Williams testou uma caixa de câmbio eletrônica que poderia dar uma vantagem imensa ao time. Essa é a história da Williams e do seu câmbio CVT. Como foi dito na introdução, 93 foi um ano decisivo para o uso de tecnologias digitais na Fórmula 1. Dos freios ao motor, tudo era ligado a computadores para dar ao piloto as melhores condições possíveis de pilotagem. Para 94, a Federação Internacional de Automobilismo já havia anunciado uma possível proibição de todos os auxílios eletrônicos, e a Williams ainda tinha esperanças na reversão da decisão. Com isso em mente, a equipe desenvolveu e testou uma caixa de marchas baseada no sistema CVT, ou Continuous Variable Transmission. Em bom português, transmissão contínua variável. O sistema é menos complexo do que o normalmente usado, e é capaz de entregar sempre a força máxima ajustada para os momentos certos, sem depender do piloto para trocar marchas. O sistema funciona como se houvesse uma marcha única, que se ajusta de acordo com a necessidade do piloto. Esse não era um conceito novo para os carros, mas aquela foi a primeira vez no qual foi empregado na Fórmula 1. Para entendê-la melhor, primeiro é necessário entender como o motor transmite movimento para as rodas. O equipamento produz potência queimando combustível e oxigênio dentro de cilindros, que provocam pequenas explosões que movimentam os pistões. Isso não é novidade para ninguém. Com o ajuste dos pistões, cilindros, uso de turbos, etc., um engenheiro é capaz de aumentar o tamanho dessas explosões e o seu número, e com isso aumentar a potência. Na Fórmula 1, esses ajustes sempre foram regulamentados para definir limites sobre o tamanho de potência que poderia ser produzida pelo motor, e isso incluiu diminuir o tamanho e a quantidade dos pistões, ou seja, o volume. Dessa forma, os fabricantes passaram a focar o desenvolvimento na quantidade de RPM, o que significa desenvolver o equilíbrio entre a eficiência do motor e a quantidade de RPM que é capaz de produzir. Os motores não são totalmente eficazes o tempo todo, e em altas RPM a potência diminui devido a uma série de fatores, como o atrito ou vibração, por exemplo. Por isso, o domínio desse equilíbrio entre potência e fricção é essencial para conseguir alto desempenho, e é aqui que o câmbio CVT entra. Em uma caixa de câmbio convencional, o motorista ou piloto troca de marchas para manter o equilíbrio e a eficiência sempre no ponto certo. Isso tem suas desvantagens, como a perda de RPM durante a troca ou a limitação de quantas marchas um carro pode ter, devido a quantidade de engrenagens necessárias para tal. O CVT muda completamente o jogo. Existem vários tipos e sistemas, mas o esquema de funcionamento costuma ser sempre o mesmo. O sistema usa polias. Uma fica instalada no motor, e a outra é instalada nas rodas ou eixos se preferir. Interligadas por uma cinta não flexível, cada polia possui um lado fixo e outro capaz de se mover. Quando um lado da polia é apertado contra o outro, a cinta que transmite a potência é forçada a subir ou descer no espaço entre as partes da polia. Isso equivale a usar marchas convencionais, uma vez que o controle desse movimento das polias equivale a controlar o tamanho das encrenagens utilizadas em uma caixa de câmbio. No CVT, o controle é feito apertando-se o lado móvel da polia de acordo com o que é necessário no momento, com o uso de um sistema hidráulico que aperta as peças graças a molas instaladas em um dos lados. Aliás, se está gostando do vídeo e ele está sendo útil ou mesmo divertido, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso pode parecer pouco, mas faz bastante diferença. Voltando ao vídeo, aqui vai um detalhe importante. As polias ficam interligadas de tal forma que toda vez que a cinta ocupar o diâmetro maior em um dos lados, inevitavelmente ela ocupará um diâmetro menor no outro. Em uma curva fechada, por exemplo, o piloto provavelmente estará utilizando uma marcha curta, e isso equivale, no caso do CVT, a ter a polia instalada no motor girando rápido, enquanto a polia instalada nas rodas gira devagar. É a mesma coisa que uma caixa de câmbio convencional, onde a engrenagem do motor é pequena e gira rápido, enquanto a engrenagem das rodas é maior e gira devagar. Ao sair da curva, as marchas precisam mudar para manter a entrega de potência em seu ponto de melhor desempenho. E aqui a diferença é brutal. Enquanto a caixa de câmbio convencional troca as engrenagens em contato, buscando uma peça de diâmetro maior para manter a entrega de potência uniforme, o câmbio CVT precisa apenas ativar seu sistema hidráulico, pressionando um dos lados da polia para, de forma uniforme e sem perda de RPM, alterar o diâmetro da polia em contato com a cinta que está transmitindo a potência. Enquanto o diâmetro da polia do motor diminui de forma uniforme, o da polia instalada nas rodas aumenta. A essa altura da explicação, você deve estar se perguntando, Se funciona assim, quantas marchas o câmbio CVT possui? A resposta é relativamente simples, infinitas. Como a relação de marchas pode ser controlada apenas pressionando as peças da polia, sem o uso de engrenagens tradicionais, o desempenho acaba equivalendo ao uso de infinitas marchas, já que o ajuste entre os diâmetros das polias pode ser feito de acordo com o que é necessário, de forma mais livre do que poderia ser feito caso utilizasse 6, 7 ou 8 engrenagens. Isso permite manter a entrega de potência sempre no seu ponto ideal, e no caso de um Fórmula 1 é bastante coisa. Um segundo problema resolvido é o fato de que devido a quantidade limitada de marchas, o piloto às vezes precisa fazer algumas curvas com potência ou torque inadequados, às vezes com rotações de mais, outras com rotações de menos. Esse problema é resolvido, já que o sistema CVT é flexível o bastante para dar potência e torque ajustados de acordo com a aderência que o piloto possui no exato momento da curva. O torque possui um ponto ideal ligeiramente diferente do que a potência possui, e o CVT consegue se manter no ponto ideal do torque nas curvas, enquanto usa o ponto ideal da potência nas retas. A Williams não sabia se seria permitido o uso do sistema para a temporada de 94, mas resolveu testar assim mesmo, já que caso a permissão fosse concedida, a equipe estaria com total vantagem em mãos. David Cutter foi o piloto escolhido, e as expectativas eram bem altas. Embora o som fosse completamente diferente, sem os pulos das trocas de marchas, o desempenho parecia ser melhor. Especula-se que poderia ser segundos mais rápidos por volta, mas sem dados para comparação, jamais saberemos. Existe um detalhe importante para se levar em consideração sobre o CVT. Não foi apenas a proibição da FIA que condenou o projeto. Um motor que permanece o tempo todo despejando toda a potência na transmissão produz calor, atrito e vibração bem maiores do que um motor ligado a uma caixa de câmbio convencional. Por causa disso, se faz necessário produzir materiais mais resistentes para as cintas, radiadores maiores para o calor extra e todo um estudo e desenvolvimento para aumentar a confiabilidade do equipamento, já que o estresse nas peças é significativamente maior do que normalmente é. Radiadores maiores implicam em repensar o chassi do carro, e muito provavelmente implicariam em maior espaço utilizado e, consequentemente, aumentam no peso e arrastam. Sem tais estudos, o uso do CVT era altamente improvável em 1994, mesmo com o teste. O carro rodou pouco com o equipamento e, hoje em dia, ele repousa no Museu da Williams, aparecendo de vez em quando em festivais como o Goodwood Festival of Speed. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre o Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas. Deixe aqui nos comentários. Até a próxima!